No vídeo de hoje eu vou te falar quais músculos trabalham no crossover. Bora! Bom, então pra começar vamos ver que força a gente tá vencendo. Quando a gente vai fazer o crossover, eu obviamente usando o cabo vou ter que vencer a força do cabo, que vai me puxar pra cá. Então assim que ele tá me puxando eu tô fazendo um movimento de abdução horizontal. Então, abrindo o braço aqui. Pra eu vencer essa força eu tenho que fazer uma abdução, que é justamente trazer o braço aqui pra frente. Quem que vai fazer isso? A musculatura do meu peitoral maior, que começa aqui do externo e se encaixa aqui. Quando ela contrai, eu acabo puxando o meu braço aqui pra frente. Uma outra musculatura que trabalha a intensidade elevadíssima vai ser o deltóide anterior, que faz justamente a mesma função. Que começa aqui e se encaixa aqui. Quando ele contrai, o meu braço vem aqui pra frente. Esses são os dois músculos principais que trabalham nesse exercício. Bom, em uma menor escala, a gente também pode pensar na musculatura que estabiliza todo esse movimento. Então a gente vai pensar, primeiro vamos ver aqui em relação ao tronco. Com as duas monópolis me puxando aqui pra trás, eu vou tender a ir pra estender, logo meu abdômen também vai ter que contrair pra isso. E eu também vou ter na articulação do cotovelo. Se eu for fazer o cross com o braço semi-flexionado durante todo o percurso, o meu cotovelo vai tender a estender, a esticar. Logo, a musculatura que flexiona o meu bíceps, então o braquio radial, o braquial e o bíceps, também vão ter que trabalhar de modo estabilizador nessa articulação. Bom, pra recapitular então, os músculos principais nesse exercício vão ser o peitoral maior e o deltóide anterior. E pra estabilizar, a gente vai ter o abdômen e a musculatura flexora do cotovelo, que vai ser braquio radial, bíceps e braquial também. Então esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, clica no gostei aqui embaixo, aproveita e se inscreve no canal também.